Fala aí galera, beleza? Hoje estamos aqui pra um vídeo, mano, tanto peculiar, galera, sério A gente pode perder hoje 50 mil de gold e a gente pode meio que ganhar mais, mais trade Sim, sim galera, a gente vai fazer isso mesmo, vocês tão vendo, eu vou dar spin na classe do Asta Como é um personagem que eu não uso mais, tipo, eu parei de usar, agora eu tô usando o Katakuri, galera Eu vou girar aqui pra ver o que acontece, beleza? E se, mano, talvez assim, galera, não funcionar, eu vou alimentar o meu Katakuri Mas aqui tá escrito, mano, se a gente resetar trade, a gente pode gastar 1k Eu não sei se vai resetar ao ponto da gente perder e, tipo, gastar de novo 50k Ou pode girar de novo, então é isso que eu quero testar Meio que a gente vai perder 50k se resetar e a gente não girar Ou a gente vai ganhar, né mano, mas eu não sei, eu queria uma... É só teste mesmo, por isso que eu vou testar, galera, é um personagem que eu não uso mais Tá aqui meio de banco, né velho Aqui também é um personagem que eu não uso mais e também, velho, tá level 30 Eu acho que eu vou já alimentar ele, vai compensar, porque ele vai dar muito mais, muito XP Mas bora lá, galera, reset trade, beleza Tá, eu cliquei em reset trade Cadê você, Aça? Cadê? Tá, eu espero que tenha... Removiu, mano! É, eu perdi! Mas eu perdi para um bem maior, né galera? Lógico que agora vocês não vão prezar fazer a mesma coisa que eu Perdi 50k, é, perdi 50k, mano Ai, ai, velho, calma aí, Evolve, não Fili, 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 calma, não é aqui não Trade, perdi, perdi, galera É, reseta a ponto de você perder Então, não façam isso, beleza? Não é random, não é isso Mas aqui, velho, eu vou gastar com o meu katakuri Por quê, galera? O meu katakuri eu tô usando bastante E eu vou gastar meu Asta, sim, velho, sim! Esse personagemzinho level 30 eu vou gastar com o meu katakuri Por quê, galera? Tá muito hard de upar ele E, tipo, eu posso pegar o Asta depois, tipo, de novo, sabe? De novo mesmo Então, vocês podem até falar Nossa, VR, você está fazendo a maior porrada A maior peidada, velho Mas não, galera, sério Eu quero fazer isso Porque eu tô usando o katakuri pra assular muito boss, muito boss mesmo E aqui eu vou gastar, beleza? Fili, cadê? Asta, mano Será que tá de aça mesmo? Nome? Legendary Oxi, ele não tá aparecendo, mano Como assim? Pera aí que eu vou reentrar no jogo Pronto, galera Reentrei Tá, acho que agora vai funcionar, né, mano? Eu espero Tá level 30, velho Nossa, isso aqui é level 1 Imagina do Fili no meu level 1 Eu quito do planeta, velho Beleza Fili aqui Aê, apareceu Galera, vamos ver Fili 600 de XP, mano Velho, vai ser para um bem maior, galera Claramente isso aqui demoraria muito pra eu pegar E eu vou alimentar aqui de novo Foi level 34 Ah, mano Meu amigo Agora sim, mano Gastamos um Asta Mano, level 30 Mas tudo bem Pamo 4 nível Ou seja, já ajudou bastante E agora eu vou fazer outra coisa, mano Eu tô com bastante espaço no inventário Inclusive eu peguei bastante slot, velho E eu vou gastar meus gold, mano Eu vou pegar aí Vou deixar 10k Tem 20kzão aí Só pra gente gastar, mano Muito massa, galera E é isso que eu tô fazendo Tipo, eu vou upar o meu cataculi Pra level máximo, mano Eu vou deixar ele level 80 Pra arregaçar os boss, mano Arregaçar tudo Porque ele tá sendo o melhor personagem que eu tenho Pra farmar, sabe? É algo que tá insanamente insano Ó, já não tenho mais espaço Vamos aqui, cataculi, velho Ai, beleza Cataculi, cadê você, mano? Ai, achei Beleza Firi aqui de novo Ah, é Esse daqui, galera É uma classificação fuller, beleza? Tipo, de alimento e tudo mais Yes Mano Já tá começando aqui O negócio vai ficar insano, galera Level 35 já Hum Level 35, mano Já comentamos como aqui, velho Ficando muito blindão, mano Mas bora, bora, galera O esquema aqui É pegar um máximo, mano Vamos tentar aqui Só vamos gastando E ai, meu gold Só descendo, né, galera? Só descendo o gold aqui, velho Tá, eu já não tenho mais espaço Vamos aqui, ó Firi de novo Bora, bora, bora Aqui isso, ó Select all Mano O bom é que a gente tá upando demais, galera Sério 37 Level 37 já Inclusive, ativement Tem uma que você gasta 100k, mano Hum, deixa eu ver aqui Esse noob não dá pra fazer É, realmente Esse daqui não dá pra eu fazer mesmo Ó, isso aqui é interessante, galera Eu ganho aqui, ó Mil de card gold aqui Mil k E é bom 1k de gold E é só eu ir lá no lendário Mapa do Neji Que já dá bastante gold Eu vou fazer essa missão aí Porque eu quero upar meu katakuri Beleza, galera? Eu tô focando no katakuri Não dropei ainda o Alphurum Sério, galera Tá muito triste eu dropar o Alphurum Muito triste mesmo Eu quero demais aquele personagem Mas, tipo, a sorte Tá Não tá me ajudando, tá ligado? Sabe? Realmente, galera Eu já joguei muita partida Muito mesmo E é tanto Tanta partida, galera Que provavelmente eu vou pegar Todos os lendários do jogo, tá? Eu tô agora Pra pegar todos os lendários do jogo Todos que tem, mano Eu vou ter que pegar o Aça de novo O Barba Branca e o Ace Porque, como eu falei Vai precisar pra evoluir Então esses personagens Eu vou ter que pegar de novo Já acumular umas geminhas Mas, mano Isso aí que é muito fácil O importante mesmo É a gente pegar todos, mano Imagina ter todos os lendários do jogo Meu amigo Vai ser bom demais Mas foi aqui Vamos pegar de novo Mais personagens Bora, galera Pegar aqui mais Mais, mais, mano A gente quer É upar o nosso personagem, mano Beleza Vamos, galera Simbora, simbora Foi aqui Beleza, mano Mais, mais, mais Aê Boa, boa, galera Já tá aqui tudo certinho Tá Agora eu vou fazer isso daqui, ó Vamos lá Beleza Select all Yes Aí sim, mano Opa Vou deixar ele level 40 já, velho Vou abrir só mais uma vezinha aqui Eu tô deixando 10 mil sempre aqui confirmado, galera Pra pegar aqui o Barba Branca, beleza Só que tá muito hard do Barba Branca vir na loja Porque eu preciso que o Barba Branca venha na loja pra eu fazer ele Então, é Tá meio complicado, galera Esses últimos místicos aqui que lançou Tá muito complicado pra eu pegar, galera Sério Eu não tô brincando, ó Mas aqui Katakuri level 40, mano Muito massa Agora vamos testar essa força Aqui, galera Vamos testar no Alpha Run mesmo Porque aqui realmente vai ser a força lendária, mano Nossa, vai ser bom demais, galera Vai ser bom demais Essa eu quero ver, galera Só bora Só bora, meu irmão Só bora Beleza, começa aí Começa aí, velho Tá difícil de começar, hein O negócio tá louco, galera Tá complicado aqui de começar Aí, foi, foi, foi Tá iniciando já Tudo tranquilosaço Mano, quero testar a força desse personagem Nossa, olha o rockzão pesado aqui, velho Um rockzão pesado, né Rock mod boa aqui Beleza, galera Agora vamos usar aqui o poder Ó, usar o 3 aqui Vamos ver o dano Mano, olha o dano que a gente tá fazendo, velho No boss Mano, amigo Imagina isso daqui, galera Level 80 O tanto apelão Mano, se eu tiver ele level 80 Eu paro de farmar gema Naquele último mapa, galera Eu vou fazer farmar gema É aqui, velho Olha a facilidade que a gente já tá matando, galera Ele level 80 vai ser muito útil, velho Muito útil mesmo Olha o dano que a gente tá dando Tipo, ele já tá Perdeu a vida Pá E aqui Então, eu vou fazer isso pro mente Eu vou deixar ele level 80 Só pra gente pegar ele E ficar mais blindão ainda, galera Level 80 vai ser muito quebrado Muito quebrado mesmo, mano Tá, cadê o boss Desce aí, boss Desce aí Que eu quero Rebrincar com o senhor, velho Bora, bora, bora Cadê? GG, mano GG GG, velho Tá dando muito dano Sério Eu acho que não deu nem um minuto Pra eu matar o boss direito Mas, mano Esse daqui foi meio que Entre aspas Que eu queria testar Eu dei reset na minha trade Urpei o catacore Pra level 40, mano Rumo aí Agora deixa ele level 80 Beleza? Muito obrigado pelo apoio, galera Não esquece de se inscrever Se você não é inscrito Mano Que que eu derrupei O personagem ali Mas é isso Tamo junto É nóis Valeu, falou E fui Valeu E... 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 E...